e bom dia bom dia meu povo hoje sábado por aqui cabana dos sonhos e eu já fiz muita coisa entre aspas tomei um delicioso café fui colher flores do campo estou deixando aqui passei uma aguinha nelas olha que coisinha mais linda deixando aqui secar para fazer um arranjo quero iniciar esse vídeo aqui para mostrar algo para vocês né primeiras plantas que eu sou muito orgulhosa olha quem amanheceu hoje aqui para mim para me dar um bom dia uma linda rosa cor de rosa olha gente essas florzinhas são perfeita para vasos e eu gosto de fazer composição com elas está muito bonitinha aqui as minhas flores né dei uma mudada em alguma coisa aqui olha como que estão as plantas e depois eu vou lá em cima filmar para vocês mas eu tenho algo para contar para vocês gente que eu tô muito feliz aqui dando mais um dia de trabalho aqui na nossa cabana eu quero mostrar para vocês e olha pessoal nem pintamos ainda e eu já fiz as artes aqui as plantas estão divinas de bonita olha essa entrada aqui gente vocês imaginem isso tudo pronto tudo bonito olha quem tá lá em cima e eu vou mostrar para vocês hoje pessoal nós vamos evoluir aqui no trabalho e eu tô aqui vou filmar o zé gente finalmente graças a deus olha aqui gente as telhas pessoal da cabana tô muito feliz muito emocionada porque meu esposo conseguiu comprar as telhas essas telhas são muito caras gente aqui tá 82 e 50 e nós precisávamos de 12 telhas mas ele conseguiu comprar as telhas daqui bom dia meu povo estamos aqui mais uma vez na luta né graças a deus agradecendo a deus por esse e essa força de vontade que ele nos dá né por essa força de recomeçar tudo né começar de novo né hoje eu já carreguei ontem hoje ontem de noite tava carregando as telhas hoje terminei de carregar sozinha essas telhas aqui para cima pesada gente é muito pesada porque é telhão agora eu vou colocando aqui para cobrir gente mas até de tarde vocês vão ver o resultado gente vou fazer esse videozinho aqui só para vocês verem né é certamente eu vou mostrar em duas duas etapas a cabana gente finalmente vai ser coberta olha que lindo que tá aqui gente essas florzinhas aqui elas dá e elas morrem elas voltam de novo a florzinha que tanto enfeita que a nossa janela tem alguns cactos aqui que eu tirei dali né porque ele vai cobrir então queria mostrar dividir essa alegria com vocês olha tudo verde tudo bonito daqui de cima da nossa cabana finalmente nós vamos conseguir colocar o telhado gente colocou o telhado aí eu vou enfeitando devagarinho vou pintando aos poucos conforme pode e o zé tá aqui ó ele vai começar já colocou essa madeira e também vai fazer uma calha né meu amor e eu creio que acho que hoje vai ser um dia de muito trabalho aqui o sol tá muito quente são uma quintura muito grande aqui e é difícil trabalhar no alto com a quentura mesmo ele começando muito cedo onde ele carregou metade das telhas seis telhão ele carregou de noite subindo essas escadas gente vocês não tem noção de como que é difícil ó porque é bem apertadinho né mas ele vou carregar seis hoje seis amanhã e chegou hoje de manhã ele já carregou todas as telhas então aqui vamos concluir finalmente gente mais uma etapa do telhado da cabana tão sonhada você que me segue aí no meu canal conhece a trajetória da nossa cabana onde a gente construiu tivemos que desmanchar sair de lá fiquei um período de tempo muito doente muito deprimida porque praticamente a cabana já tava no ponto de cobrir aqui e tivemos que retirar é tudo desmanchar tudo e ficamos meio perdido porque não tínhamos lugar para pôr e finalmente resolvemos tivemos a luz de fazer a cabana aqui em casa e eu tô com muitos planos muito projetos como vocês me acompanha aí nos vídeos é muito artesanato muita coisa linda feita para enfeitar essa cabana porque essa cabana vai ter muita história muita coisa boa para gente viver aqui um lugar maravilhoso um projeto do coração de deus né eu creio que é um projeto do coração de deus porque tudo que eu faço eu primeiro coloco nas mãos do senhor e aí você diz mas se era o projeto de deus como você começou lá e terminou aqui é porque às vezes o sonho que deus tem pra gente a gente quer sonhar do nosso jeito a gente quer fazer do nosso jeito mas quando a gente entendemos que a vontade de deus é realizada no tempo dele tudo dá certo é porque essa cabana não tinha que ser lá essa cabana tinha que ser aqui porque que a gente vai viver bons momentos aqui lá naquele sítio na beira do corvo dentro da mata um lugar maravilhoso com rio encantador não gosto nem de falar que meu coração dói muito só de lembrar é mas a gente só ia curtir os sinais de semana e tínhamos que enfrentar uma br perigosa chuvas noites escuras madrugadas serenos para curtir três dias e aqui a nossa cabana nós vamos curtir ela todos os dias à noite na varanda com as redes aqui vocês vão curtir cafezinho da manhã vídeos vídeos visita de amigos culinária muitas coisas muitas artes aqui que o zé tá pegando gosto pela arte então é isso aí gente não vou tomar muito tempo de vocês mas já agradeço por todo carinho aqui gente são pés de acerola e aqui são pepinos mini pepinos que eu tenho aqui ó e os pepinos os passarinhos eles amam ali o quintal do vizinho do irmão carlinhos gente olha a lindeza dessa bananeira então eu vou encerrar o vídeo ali embaixo para vocês só uma pausazinha né para compartilhar com vocês que me segue aí a história da cabana que finalmente hoje nós vamos conseguir colocar o telhado da cabana quando for a tarde que terminar gente eu faço um vídeozinho e posto para vocês olha que lindeza que tá essas minhas plantas quem lembra da cana que eu fiz um vídeo aí a cana né olha o tamanho que tá a cana olha como que ela cresceu já tá atingindo lá em cima e aqui estão as minhas plantas todas lindas e perfeitas só esperando a cabana ficar pronta para a gente conseguir enfeitar a nossa cabana dos sonhos muita planta de sombra que eu já fiz mudas ó e aqui gente coloquei alírio para cá e olha já tá me dando de presente ali uma flor e olha que coisa mais bonita aqui eu creio que esse lugar vai ficar realmente um paraíso minhas galinhas ali também ganhei ovinhos de codorna até uma galinha chocando vou colocar para gente ter codorninhas aqui também e olha lá o Zé lado alto cuida tá que é perigoso gente chega a me dar um medo dele lá nas alturas pessoal quero mandar um cheiro todo especial para você que me acompanha gente são os comentários carinhos 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 lá da coxa que eu fiz de retalho teve gente pediu passo a passo é muito simples vai só emendando os retalhinhos e vai fazendo vai criando tem muita coisa que eu vou mostrar para vocês a gente vai viver muita coisa gostosa aqui muita arte muita coisa boa e lá está o Zé quero mandar um cheiro todo especial para você que deixa seu comentário gente, é muito importante quando você ver um vídeo que você não comente alguma coisa, mas deixando lá um coraçãozinho um like já me ajuda bastante um beijo todo especial para a Ana Jashimits que eu tenho amado ou está no canal dela se você tem curiosidade de ver coisas lindas artes rústicas a Ana tem sido uma inspiração na minha vida Alfredo, um abraço para você ele faz umas coisas tão lindas umas tábuas tão lindas tudo rústico, mas tudo muito bonito de um bom gosto, extraordinário acompanha lá o canal diz que você veio por Sida Bueno que eu vou ficar bastante feliz a Ana sempre manda um abraço para a gente ela faz umas coisas gostosas ó, vai lá no canal que você vai gostar muito você vai ver coisas lindas lá e vai entender de repente desperta aí uma veia artística em você tá bom? então é isso aí o vídeo de hoje eu vou trabalhar tem muita coisa que eu preciso fazer muito obrigado pelo carinho de vocês por vocês que acompanhou eu sei que quando tudo estiver pronto nós vamos fazer vídeos mais longos mostrando tudo para vocês quero mostrar mais um pouquinho das plantas olha depois eu vou pintar esses pneus aqui porque as plantas já pegaram já estão lindas, lindas mesmo olha lá o cantinho que eu fiz para os passarinhos como que está bonito está muito lindo gente as plantas ficaram assim encantadoras o nosso cantinho reciclado a nossa mesa rústica que eu estava ali separando umas florzinhas que colhi ali do campo para colocar nos vasos e assim está já pedindo para você se inscreva no meu canal ativa o sininho das notificações porque vai ter muita arte aqui para você olha a nossa floreira de cano as plantinhas já começou até a dar flores coisa mais lindinha daqui uns 30 dias gente isso aqui vai estar de um encanto de uma beleza extraordinária coloquei ali a nossa casa é uma casa de madeira muito simples faz muito anos que construímos não conseguimos pintar ainda mas se Deus quiser devagarinho tudo se vai ficando pronto nosso pé de laranja muito alto daqui à frente da nossa cabana olha que bonito aqui está ficando gente quando cobrir ah gente eu não vejo a hora de colocar cortinas os sofazinhos que a gente fez fiz tanta coisa linda tanta almofada panos de parede olha me acompanha aí que você vai ver a cabana vai ser toda mobiliada com reaproveitamento com móveis feitos por nós coisas rústicas olha que linda que está essa cadeira velha aqui com essas plantas e as plantas vão se destacando gente então é isso aí meu povo foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado compartilhando a minha alegria minha emoção de poder cobrir concluir hoje o telhado da nossa cabana Deus abençoe beijo beijo fique todos com Deus muito obrigado pelo carinho de vocês olha que imagem mais linda gente beijo no coração de cada um gratidão por você que me acompanha por você que vai me seguir eu fico muito emocionada eu leio todos os comentários coloco um coraçãozinho lá tá gente então é isso aí meu povo beijo da Cida Bueno do canal Vida e Arte para vocês tá bom gente eu sou a Cida Bueno tchau povo tchau